Dás-me um beijo de mentira e dizes-me adeus Flutuoso espaço, tritimensionado, um começo e um abraço, já o ultrapassado É uma mala certeza que há-te-se ilusão, vou ficar à espera de alguma solução Dás-me um beijo de mentira e dizes-me adeus Sinto nunca o suor, das-me espalha e sinto a dor, reza por mim Reza, reza por mim Reza, reza por mim Caso só acaso, lento-te de cantar, não pego a bolina, a arca de noé Perdido no tempo, achado no mar, pode ser que um dia achas-te o agente